Há cada vez mais gado abandonado nos montes do Alto Domingo. A GNR já registrou desde 2015 25 queixas de agricultores da região. As queixas multiplicam-se, mas pouco há a fazer. O gado deixado à solta no monte na região do Alto Domingo reproduz-se a grande velocidade e tem levado os agricultores ao desespero. As pessoas basicamente queixam-se de que vacas entram nos seus terrenos e danificam as suas culturas. A GNR de Viena do Castelo localizou recentemente duas vacas abatidas a tiro na freguesia de Rio Tinto, Arcos de Valdevez. As suspeitas recaem sobre os lesados que vêem as suas culturas destruídas. Depois da invasão destes animais, o gado deveria estar identificado de forma a ser fácil chegar ao dono. Mas isso nem sempre acontece. No distrito existem vários produtores, aliás bastantes produtores que se dedicam à pasturícia e à produção de animais, à criação de gado. E normalmente lançam os seus animais para o monte, só que por vezes acontece que esse gado reproduz-se. E por razões várias os proprietários não conseguem capturar os animais para serem marcados e depois torna-se difícil a sua identificação. A lei prevê uma multa para os proprietários que deixam as vacas circular em via pública sozinhas. No entanto, nem sempre a GNR consegue identificar esses proprietários e, quando isso acontece, os animais chegam mesmo a ser abatidos.